Música Isso é Real Madrid! Isso é Vinícius Júnior! Malvado! Ele quer ser o melhor do mundo! Ele quer o mundo! O mundo é dele! Um para o Real Madrid! Zero para o Manchester City! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Quem fez isso primeiro? Quem fez isso primeiro? Me! É? Foi você primeiro? Claro! É você? Eu tenho que dizer... Marcos... Eu quero ver algo legal? Não. Não. Eu vou fazer isso mesmo. Eu lembro meu nome. Leo Messi. Messi Alarco! É. Olha lá!!! É!!! M DRUMAGINA DZESTUP!!! aun mas Zestuanda!!! heus11 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca ela esquecerá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL